Fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games para mais gameplay de PKXD! Olha que legal, você está aqui com uma câmera individual pra ele, inclusive. Amigo, então você fala alguma coisa? Peter, eu tô curtindo o meu momento! Você é gostante de ter uma câmera só pra você? Sim! Você tá gostando de ter uma câmera só pra você? Sim! Tchurma, a gente tá fazendo um teste e vocês têm que digitar também aí nos comentários se vocês gostaram da ideia do amigo, então você tem uma câmera exclusiva pra ele ou se vocês acham melhor quando ele divide a câmera comigo, tá? Ao longo do vídeo vocês vão assistindo aí e daí vocês comentam o que vocês acham. Certo, amigdãoça? Exclusiva! Exclusiva! Nossa, você já quer? Já quer? Você gostou tanto assim de ter uma câmera só pra você? Exclusiva! Ai, eu que lute na hora de editar, né, amigdãoça? Ai, eu que lute de editar. Tá, tudo bem, tudo bem. Se ficar melhor, eu nem me importo. Só bora então porque a gente tem uma coisa muito divertida pra fazer hoje, até anoiteceu. Amigdão, você vai ficar se olhando agora o tempo todo? Fala sério! Fala sério, turma! Bom, é o seguinte, a gente tem uma coisa muito divertida pra fazer. Eu passei a semana inteira evoluindo muitos packs pra poder utilizar a máquina de emergir, a máquina de cientista, tá? Que a gente vai misturar... Olha eu aqui! Olha eu aqui! Turma, olha isso! Fala sério, fala sério! Quem assistiu esse vídeo aqui, deixa o like também. Porque, olha, isso foi muito legal e eu tô aqui no destaque. E quem não assistiu, corre pra assistir. Quem não assistiu, corre pra assistir. Porque, sério, foi muito legal gravar esse vídeo. Eu acho tão legal quando eu apareço aqui no destaque. Ainda mais vestido de banana. Tá? Foi a primeira vez. Mas achei isso muito legal. Só bora então porque a gente vai pra máquina de cientista. Amigdãoça, uma dúvida, tá? A gente tem a máquina aqui dentro do Pet Shop que não tá o cientista. Tá um robozinho aleatório. E a gente tem a máquina que tá lá na Ilha da Diversão que tá o cientista e a UpDate Grill. Vamos fazer lá, né? O que você acha? Ó, tem essa máquina aqui que tem esse robozinho e tem a máquina que tá lá na Ilha da Diversão. Olha lá na Ilha, né? Vamos fazer dentro do prédio porque se chover não pega nós. Mas não chove no PKXD, amigo dão. Você esqueceu? Olha a sua câmera. Não vai esquecer aí a sua câmera cortar a sua cabeça, viu? Só pra avisar, tá? Não, não assim. Cortar tipo lá na lateral, entendeu? Tá, tá, tá. Tudo bem. Bora então lá pra máquina do cientista. Eu não sei quantos pets eu evoluí, mas foram muitos, muitos, muitos pra conseguir fazer agora esta misturança. Eu espero que a máquina do cientista não dê problema com os meus pets dentro, né? Afinal de contas, a gente sabe que ela já bugou e quase explodiu. Porque saiu... Ficou saindo fumacinha. Você lembra, amigo dão? Ela ficou saindo fumacinha. Vamos ver aqui. Ele tá abanando a mãozinha. Vamos ver o que ele vai dizer. Oi, meu amigo. Tudo bem? Ufa, agora sim. Consegui estabilizar o multiverso e eu consegui trazer os pets. Os pets montaria de vez. Para isso, atualizei a máquina de mutação. Faça um teste agora. Precisa de três pets repetidos no nível máximo. Faça um teste grátis. Faça um teste grátis, né? Podia dar três pets de graça pra gente, já evoluídos no nível 5, pra gente fazer esse teste. Não pode ser um pet. Mas não, o PKXD não fez isso. A gente não pode fazer o teste grátis. Sobora então, amigo da onça. Vamos lá. Eu vou ver aqui o que eu tenho pra evoluir. Ó, tenha bateria comum, combine seus pets para obter uma mutação aleatória. E tenha a super bateria. Aumente a chance de obter uma mutação preferida. Vocês querem saber por que o amigo da onça está fazendo isso? Querem? Você quer contar ou eu conto? Conta o ponto, Peter. Conta com você, Peter. Seguinte, o amigo da onça, depois de muita insistência minha, evoluiu os pets dele pra conseguir misturar aqui na máquina. Depois, ele gastou pra comprar a super bateria e pegou os três pets dele e foi fazer a mutação escolhendo a cor que ele mais queria. Veio tudo o que eu não queria. Veio a cor que ele menos queria. Daí eu falei, calma, amigo da onça. Às vezes isso acontece. Tenta de novo, não fica triste. Vai lá, ele foi. Evoluiu. Evoluiu de novo mais três pets no nível máximo. Foi lá na máquina do cientista de novo. Comprei a bateria super. Comprei a bateria super. Deu errado de novo. A mesma cor que ele não queria, deu de novo. Então eu falei, não, amigo da onça, não fica assim, né? Aí, depois de muita insistência, em outro dia foi lá ele, pegou três pets repetidos, evoluiu até o nível cinco. Quando ele foi lá fazer, deu errado de novo. Deu errado mais uma vez. Às três vezes com a super bateria. Daí o amigo da onça é super nervoso com essa super bateria aí. E detalhe, agora ele não pode nem transformar em montaria, que eu acho que depois ele até vendeu, né? Era tanto repetido que ele até vendeu. Isso já faz um tempo, foi antes de chegar essa atualização que agora poderia virar montaria. Mas, enfim, são águas passadas, mas era por isso que ele estava resmungando. Eu queria só contar pra vocês, tá? Resmungando com razão, inclusive, porque isso aconteceu comigo duas vezes e eu já fiquei bravo nesse tanto também, né? Então, bom, então só bora. Vou comprar a super bateria pra ver se vai dar certo, né? Vamos lá escolher os pets que eu tenho repetido. Ó, eu tenho três búfalos, vamos começar com eles e eu vou dar um... O búfalo falou que é bom. Então, beleza, peguei o búfalo, daí agora eu vou usar a super bateria e eu quero um búfalo nebulosa. Será que vai dar certo, turma? Dá certo. Ah, pode virar o búfalo montaria também. Então, é o seguinte, ó. 16% de virar um búfalo de gelo, 50% de virar o búfalo nebulosa porque eu escolhi ele, 16% de virar o búfalotec e 16% de virar o búfalo montaria. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou escolher búfalo montaria pra ter mais um pet montaria, né? Sim. Não é mesmo? Não é mesmo, então só bora. 50% montaria e 16% das outras coisas. É verdade, né? Ele é fortão, ele é grandão, né? Só bora, então, combinar. Vamos ver se não vai bugar, né? Vamos lá, combinar três pets pra virar o montaria búfalo. Olha, ficou até mais escuro. Será que vai explodir? Como que apagou a luz se a gente está do lado de fora? Tá, ok. Búfalo vai virar. Olha aí! Repega esse cientista! Olha isso! Nossa, balançou tudo na câmera. Gente! Tá bom? Tá bom, meu dalsa! Então, vocês acabaram de ver na prática o que aconteceu. com o amigo da onça três vezes e acabou de acontecer comigo de novo. A gente vai lá, paga a cara a bateria e não vê o que a gente quer. Tá que não é 100% de chance de ver o que a gente escolheu. Mas assim, a probabilidade está errada, galera. Vem muito mais do que a gente não escolheu do que o que a gente escolheu. É isso! É só isso! Bora, então, amigo da onça? Mais uma? Vamos! Então, agora eu tenho um búfalo de gelo. Ok, tudo bom, tudo bem. Vamos nessa. Vou comprar de novo a super bateria para aumentar as chances de obter a sua montação preferida. Comprei 8 mil. 8 mil essa danada dessa bateria. Caro. Minha opinião, ela é cara. Beleza, agora vamos lá escolher três porco espinho, amigo da onça? Sim, Peter. Porco espinho e porco espinho. Bora nessa. Comprei, combinei, aliás, com a super bateria. Olha lá, vai escurecer tudo. Escurece o quê? A gente está do lado de fora. E agora... vai virar... Amigo da onça, a câmera vai cair. Só para avisar, daqui a pouco ela vai despentar, mas tudo bem. Nebulosa. Nebulosa. Segunda vez que eu uso a super bateria e vem nebulosa. Sendo que é 50% de chance de vir montaria e 16% de vir nebulosa. E vem nebulosa. Beleza, vamos de novo. Vamos de novo porque eu não saio daqui hoje sem ter um novo pet de notaria. Eu já vou me preparar aqui. Peguei a super bateria de novo. Vamos lá escolher. Eu tenho mais um repetido. Vamos ver o que eu tenho mais repetido aqui para a gente ver. Calopsita. Bora? Bora. Calopsita. avançar. Quero uma calopsita montaria. Não quero. Vou falar já que eu nem quero. Eu vou escolher, né? Eu tenho que escolher. Eu escolhi, mas eu não quero. Eu escolhi, mas eu não quero. Só por escolher. Bora. combinar com a super bateria calopsita montaria. Calopsita montaria. Até rimou. Suspense. Suspense. Só não chacoalha tudo que a câmera vai cair. Para que a câmera vai cair. Calopsita montaria. Diz que sim. Diz que sim. Isso virou o que? Virou montaria? Pode ser que tenha virado montaria porque não tem essa cor branca. Eu acho que bugou, na verdade. Eu acho que virou montaria, mas a cor está errada. E agora? E agora vai ser montaria. E quando ela vier para você, ela vai estar que cor? Vai estar a cor normal, só que montaria. Vamos ver? Estou nervoso. Estou com medo de clicar. Um, dois, três e já. Calopsita branca? Não. Olha lá, montaria. Mas não tem calopsita branca. Oxi! É um pet raro isso daqui. Amigo da onça, era só para virar uma calopsita, montaria e amarela. Ou virar as cores que tinham lá. Virou uma calopsita branca, montaria. Não voltou a ser da cor. Ela é rara. Retiro o que eu falei dessa máquina. Ela está estragada, mas ela é muito legal. Olha que top! Eu tenho uma calopsita... PKXD, vamos ter uma conversinha séria agora. Se isso for um bug, não arruma, por favor. Deixa a minha calopsita assim, que eu estou achando que ela ficou bonita. Amigo da onça, ela não era para ter mudado de cor. Não é? É. Era para ela ser amarela. Se ela fosse do gelo, ela era azul. Exatamente. Se fosse do gelo, ela era azul. Se fosse do maçarico, ela era vermelha. A nebulosa era vermelha. Até que eu não vi. A calopsita tinha variação de cor diferente? Vamos ver com o pardal, ou o pombo que eu... Peguei uma super bateria de novo, só para avisar. Porque agora eu não tenho como testar qual é a cor que tinha lá na calopsita. Você reparou as cores que tinham na calopsita? Eu não reparei, amigo da onça. Estava tão preparado, pai. Eu não reparei. Vamos fazer o seguinte? Depois a gente vê. Isso. E depois a gente vê. Mas que eu saiba, de qualquer forma, se é para ela virar montaria, ela não muda a cor para virar montaria. Ela só fica grande. Entendeu? É que eu não vi se nas variações de cores tinha a calopsita branca. Mas não tinha. Mas uma coisa, uma certeza é que com montaria é amarela. Exatamente. Uma certeza é que se vira montaria, não muda a cor. Não é? Tá, beleza. Então agora temos a calopsita branca. Eu achei ela muito da linda. PKXD, por favor, não tire minha calopsita branca. Obrigado de nada. Parece uma caracatua. Eu quero gravar bastante ela, porque se ela for embora, eu tenho essa recordação dessa coisa linda. Minha calopsitinha. Eu estou com medo do PKXD arrumar. Vou fazer até uma foto. Tá, que não dá para fazer a foto assim. Eu vou fazer o seguinte. Ai, pera, pera. Quase deu. Pera aí, ó. Minha calopsita é montada. Dá aí na nossa capa do vídeo, Beto. Vai ter. Ah, boa, boa, amedonça. Isso aí também, né? Ah, eu posso fazer sabe o quê? Desmontar. Desmontar é sair de cima, tá? Não vou desmontar o bichinho. Olha lá. Agora ela aparece. Tá bom assim, meu amedonça? Mas se não tiver montado, como alguém vai saber? Não, porque dá para ver que ela é branca. Ah, tá. Entendeu? Só para ter essa recordação. Caso isso seja um bug, caso isso seja corrigido, tá? Calopsita branca. I love you. Já vou até mandar o coraçãozinho aqui, ó. Cadê coração? Amedonça. Aqui, ó. Aqui, ó. Calopsitinha branca. Se você um dia for embora, temos essa recordação. Comprar, compartilhar no feed. Aê, amigo da onça. Não tinha aquela pesquisa branca, né? Quer dizer, eu acho que não. Beleza, vamos continuar. Você quer continuar? Será que eu ainda tenho o pet repetido? Já comprei a bateria super. É o último, então. É o último, é o último. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Coelhos! Coelhos brancos. Preça atenção nas cores, pet. Vou olhar. Ó. Ó. A variação que tem, coelho gosma, que é o coelho verde, coelho branco solar e coelho galáxia, tá? Se não for essas, tem também o granulado. Você lembra? Aquela cor do granulado? Não tem branco desse jeito. E quando ele fica montar ele? Fica normal. Fica normal. Aquela calopsita é uma espécie ameaçada de extinção real oficial. É sério. Então, bora. Ó. Quero um coelho branco montaria. Certo, amigo da onça? Sim. Combinar. Vai vir montaria e vai vir de uma cor muito exótica que não existe no PK-XD. Por favor. Por favor. Uma cor muito exótica, diferentona, que não existe no PK-XD. Vai. Montaria exótica. Tá, veio o solar. Tudo bem. Tudo bom. Não vou nem reclamar, porque eu vou até pegar minha calopsita branca de novo, que é a coisa mais linda. Cadê ela? Não tá mais. Para com isso. Não fale uma coisa dessas. Eu acho que eu já passei dela, na verdade, né? Ah, não. As montarias estão aqui embaixo. Ah, a calopsita branca. Olha que coisa mais linda. Peguei. Aê, tá branca ainda, amigo da onça. Aê, sim. Vamos ver ela de dia, se ela fica bem bonita também. Peraí. Peraí. Me ajudei, amigo da onça? Aqui, ó. Pronto. Ó. Nossa, que lindeja de calopsita, amigo da onça. Olha só para isso. Vou falar, valeu muito a pena, hein? Valeu, Peter. Tá que não vieram todos os montarias. De todos que eu evoluí, apenas um. Um só. Ainda bem que eu não acertei o cientista, Peter. Ainda bem, né? Ainda bem. Ó, que bonitinho esse pet montaria. Bom, galera. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero que você escreva aí uma palavra secreta, que vai ser pet raro. Tá, não é uma palavra secreta, é uma palavra... Calopsita? Branca. Branca? Mais fácil? Ó, então mudança de plano. Uma palavra mais fácil. Palavra secreta? Branca, tá? Em homenagem à calopsita branca. Então, se você é mito ou lenda do PKXD que assiste os vídeos até o final, já escreva aí a palavra branca nos comentários desse vídeo. Tô felizão com a minha calopsita. Tô até com medo de fechar o jogo e ela ir embora, amigo da onça. Bom dia, então, se você gostou desse vídeo, gostou demais, mais um vídeo de PKXD com uma calopsita rara branca aqui no canal Peter Games. Já deixa o seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter, e... Tchau, amigo da onça! Tchau, pessoal! Ah, e comenta aí se você quer que continue uma câmera exclusiva pra amigo da onça, tá? Tchau, pessoal!